Minha família na Irlanda. Não esquece de se inscrever no canal e de dar o seu like. Olá, bom dia pra você que como eu só dormi 3 horas e meia essa manhã e bom dia pra você também que dormi uma noite toda. Eu sou a Débora, esse canal me filme é na Irlanda e hoje eu te convido a ver como é a minha rotina aqui na Irlanda. Eu trabalho, eu sou mãe de família e agora também eu estou estudando inglês e eu também sou terapeuta holística, então eu continuo estudando também. Agora são 7h30 da manhã, eu dormi por volta das 4h, eu vou rápido tomar um banho, tentar desinchar o rosto, desamassar a cara aqui e deixar as crianças na escola antes de começar o engarrafamento. Volto pra casa, em 20 minutos eu me preparo e já vou pra minha escola. Tenho escola das 9h a 1h da tarde, então me segue pra minha rotina hoje que vai ser louca. Então agora eu vou fazer uns toasts, né, que são os mistos quentes rapidinho pras crianças. Como eu cheguei em casa e a cozinha tava limpa, dá tempo de eu fazer. Às vezes eu faço uma panqueca, senão elas fazem tudo sozinhas, geram o lanche delas, as bolsas delas. Eu só faço lembrar se tiver alguma atividade na agenda pra ter certeza que ela não esqueceu nada. Vênus, você fez sua bolsa pra piscina? Sim. Não esqueceu nada, né? Mamãe não pode ver. É, eu já botei tudo. Tá bom. São 8h07, eu já vou sair e deixar as crianças na escola pra dar tempo de eu voltar pra casa, tomar um banho bem rápido, tomar meu café, me arrumar e sair daqui antes das 9h para a minha escola. Como vocês podem ver, ó, ainda não clareou totalmente. Já voltei pra casa, são 8h29, então eu tenho 35 minutos pra tomar meu banho, pra me arrumar, pra tomar um café e pra fazer meu dever de casa pra hoje. Já tomei café agora, já são 9h15, eu tô um pouquinho atrasada, porque de última hora eu descobri que a minha calça tava com o fresco quebrado, então tive que trocar. Eu tenho que ir lá na escola normalmente 9h20 pra poder estacionar, porque o estacionamento fica cheio, então já vou atrasada. Fiquei na escola, já que daqui 5 minutos começa a aula e eu estudo aqui, gente. Eu não estudo em escola de intercâmbio, tá? Isso é um sistema do governo irlandês pra educação de jovens e adultos. Depois eu explico mais pra vocês. Olha, aqui dentro é um prédio bem grande, grande pro tamanho da Irlanda, né? São vários corredores com várias salas de aula. Eu tô na 56, na A56. Várias salas pequenas aqui, olha, equipada com um videoprojetor aqui em cima, mais ou menos moderno, computador, tudo novinho, tudo limpinho e eu já tô no horário. Então são várias salas assim, tem vários trains, no nosso caso a gente tá em inglês, mas tem pra chefe de cozinha, tem pra trabalhar como eletricista, tem, enfim, várias coisas. São 1h da tarde, eu acabei de terminar a minha aula, tô morta de cansada, já peguei rança da metade da classe e eu não sou assim, então tô verdadeiramente muito cansada. Agora eu vou correr pra casa, tomar talvez a minha quarta taça de café, xícara de café do dia, fazer alguma coisa rápida, geralmente se tem comida, eu como o resto, se não tem, eu já lanço a comida pra mais tarde. As crianças começam a sair da escola 2h e pouca, a outra 3h e pouca, e eu já tenho muita coisa pra fazer durante o dia. E aí, partiu fazer faxina, essa faxina eu faço toda segunda-feira, 2h pela tarde, e eu limpo um consultório de acupuntura, que é a cidade, a chuva deu uma pausa, então olha, tem uma parte aqui que é uma reservinha natural, tem uns gansos, tem uns pássaros. Esse dinheiro que eu ganho toda segunda-feira são 30 euros e eu uso pra pagar as aulas de música das crianças, que elas têm um professor particular que vem em casa, e é 40 euros, então esse dinheiro, esses 30 já ajudam um pouco a pagar. Agora já são 2h da tarde, 2h de faxina, vou ter que fazer rápido, porque às 6h eu já tenho que estar pronta pra ir trabalhar à noite, o meu verdadeiro trabalho. Já estou aqui nesse apartamento, que na verdade é um consultório, eu limpo ele toda segunda-feira, eu já cheguei um pouquinho atrasada hoje, então vou mostrar pra vocês rapidinho como é que é. Geralmente eu demoro umas 2h, mas hoje eu vou ter que fazer em 1h30. Basicamente eu tiro a poeira, tem aqui algumas manchas de produto que ele usa, ele é acupuntor, ele também trabalha com homeopatia, e aí eu tenho que limpar, tirar a poeira, trocar os paninhos ali do lençol, o travesseiro que ele usa nas macas, né, pra fazer as massagens nas pessoas, são 3 quartos, uma salinha, um banheiro, essa cozinha aqui é as escadas, então tem que ficar tudo impecável, mas ele paga legal e a gente boa, sobretudo ele me deixa a chave, eu venho quando eu posso, tem que ser ali domingo ou na segunda-feira que tá fechado, a partir da terça-feira de trabalho então eu não posso, vou mostrar pra vocês como é que é rapidinho. Aqui tem uma salinha de espera, as pessoas chegam aqui, né, ficam aqui esperando, pra cá pra cima tem um outro quarto, onde serve um pouco de depósito com banheiro, aqui tem um banheiro dos clientes, né, do customers, tem um escritório dele, ó, direitinho, geralmente ele me deixa aqui, gente, olha, esse envelope com meu nome, eu já chego aqui e pego o dinheiro direto, sabe, não tem esse negócio de, ah, eu vou te pagar depois, não, já tá aí, ó, aí eu vou trocar tudo isso, tira a poeira, passo o aspirador e vou deixar do jeito que eu encontrei. Ó, vou ter que arrumar isso aqui, mas se eu encontrar a porta aberta, eu deixo a porta aberta, se eu encontrar a porta fechada, eu deixo a porta fechada. Gente, terminei a minha faxina, vou voltar pra casa agora, já são três e meia, vai dar quatro horas da tarde, já tô com essa cara, toda amassada, o cabelo já era, o batom já foi, ainda bem, ainda tá claro, e não tá chovendo tanto hoje, então, dá uma caminhadinha de tomar um café pra poder respirar. Ainda tem bastante dever de casa pra fazer pra amanhã de manhã. E como eu vou trabalhar hoje à noite, até quatro da manhã, não vai dar pra fazer, então, vou ter que fazer o dever de casa agora, tomar meu café. Meu Deus do céu, eu me comprometo a cada coisa, acabei de passar no parque, correndo, aí encontrei uma amiga, minha amiga, ah, eu tô precisando de você, ah, então bora tomar um café na quarta-feira. Como se a minha vida não fosse corrida o suficiente, ainda me comprometi a tomar um café com ela na quarta-feira, tomar um café, te queimar a boca, só pra dizer que eu fui. Mas é assim mesmo, você atravessa a cidade, a cidade é pequena. Então, a partir do ano que você conhece uma pessoa ou duas, aí você começa a falar hoje com todo mundo, porque é muito pequeno, hein? Já mudei de roupa, já tô com o visual mais sóbrio, ó, mais vestida, coloquei umas três camadas de roupa, agora já são 18 horas e 15, eu já comi, já fiz o que tinha que fazer em casa, a criança já está fazendo dever de casa dela aqui, então eu vou fazer a minha bolsa e uma garrafa de café gigante, porque às 19 eu já tenho que começar no trabalho. Então, saio daqui 15 para as 7. Já deixo a comida aqui mais ou menos pronta, às vezes eu faço comida para dois dias, para poder comer a mesma coisa, um dia, dois dias, só para comer um terceiro a mais, porque não dá para ficar fazendo zelo na cozinha, né? Já deixo aqui as panelas, elas se servem, esquentam direitinho, mas se não elas conseguem fazer a comida delas também, me ajuda um pouquinho. A geladeira já está cheia, caso aconteça alguma coisa, sabe que comida e água pelo menos não falta. Já está escuro, como vocês podem ver, já está bem escuro, e dá uma quebrada assim no ânimo, porque me acordei 8 da manhã, já são 6, então, e agora que vai começar o meu dia, na verdade, porque eu só estudei, voltei para casa, acordei da casa, fiz a faxina, voltei para casa, comi alguma coisa, e agora que eu vou começar a trampar. Vale numa garagem de ônibus, onde eu limpo os ônibus que chegam do final da tarde até a madrugada, eu começo aqui das 7 da noite até as 4 da manhã, então, é um ânibus cada uma hora, aqui o meu material de trabalho tranquilo já, aqui ó, minha garrafinha de café, como vocês podem ver, o rosto já está meio acabado, o meu colega vai lavar o carro dele ali, aí a gente aproveita e fica aqui nesse lugar, sentada aqui, vou mostrar para vocês, sentada aqui nesse sofá velho, e tem aqui o que se chama de Rita, que é um aquecedor, esse aqui é elétrico, tem uma luz que aquece, aí vocês veem que a gente fica tipo Copacabana, não tem aquecedor no lugar total, só esse Rita, e aí eu aproveito os 10 minutos de pausa, entre um ônibus ou outro, para dar uma estudada também, eu continuo, tenho que fazer meu dever de casa, e aí é vida da mãe de família, né, e aqui eu vou até as 4 da manhã, então conte aí comigo, eu acordei às 8, e vou dormir somente às 4 do dia seguinte, conta para mim, se você aguenta, estou quase no final do meu turno, como vocês podem ver, já vai dar 3 horas da manhã, o próximo ônibus chega, por volta de 3h20 a 3h30, uma vez que eu termino, de limpar ele, eu posso voltar para casa, lá para as 4 horas, daqui para minha casa, são uns 7 minutos, eu vou devagar, porque eu estou muito cansada, então essa é a minha cara no final do dia, no final do meu expediente, eu acordei com aquela cara toda inchada, de quem brigou com o Mike Tyson, eu vou terminar com a cara toda amassada, de quem brigou com 3 galinhas, então é isso aí, se você acha que Europa é só glamour, na verdade é só 5% de glamour, 95% de ralação, mas a gente escolhe esse tipo de vida, então tem que ir até o final, porque nós somos guerreiros, e a gente consegue o que a gente quer, para quem não sabe, essa não é uma rotina comum, é uma rotina que eu escolhi ter atualmente, porque eu estou fazendo aula de inglês pela manhã, 3 vezes por semana, e trabalho também no turno da noite, eu poderia estar em um trabalho melhor, mas atualmente é esse que me dá a oportunidade, de ter meus dias livres, e fazer o que eu quiser, então enquanto você trabalha, eu estudo, e quando você dorme, eu trabalho, não são todos os dias, graças a Deus, porque senão eu não aguentaria, espero que vocês tenham gostado, dessa rotina meio louca, e dê um like, compartilhe com alguém, vai ajudar bastante o canal a crescer, olha, quando eu chego em casa, já está aqui as mochilas delas, prontas para amanhã, que elas deixam elas mesmas, sapato no lugar, olha só, a cozinha já está toda limpa, elas lavaram do jeitinho delas, até penduraram aqui o meu, meu coador de café, já está aqui, a tostadeira para eu fazer a merenda delas amanhã, está vendo? A sala também, elas já deram uma arrumadinha como elas podem, está vendo, já alivia um pouco o meu lado também, porque elas fazem a parte delas, sobretudo quando as semanas são muito carregadas, e aí, e aí,